O mundo vem mudando. O mundo vem mudando com uma velocidade impressionante. O que era considerado novo, em pouco tempo já está ultrapassado. É a tecnologia que não para de se reventar. Tão importante quanto perceber as mudanças que estão acontecendo, é ter a consciência de que é necessário acompanhar essas transformações. É imprescindível estar preparado para a inovação que não para de surgir. Por isso mesmo, o Now Smart Residence se torna fundamental. O empreendimento antenado com quem não abre mão da tecnologia, do lazer e da segurança. A solução perfeita para deixar a vida carregada de toda a modernidade que ela merece. O mundo mudou. Mude você também. Venha ser feliz, o Now. O Now está localizado em um dos mais tradicionais bairros da Zona Norte, o Caxambi. Uma região que se encontra em frão crescimento, sendo uma das que mais se valorizou na cidade. Ele está estrategicamente na principal rua do bairro. A rua Caxambi, no 274. Perto de dois dos shoppings mais importantes do Rio de Janeiro. O Norte Shopping e o Nova América. Você vai poder ter acesso a pé a todas as conveniências do entorno. Supermercados, colégios, cursos de idiomas, hospitais e restaurantes. Com muito lazer e serviço à sua disposição. E você ainda garante plena mobilidade urbana, pois vai estar próximo à linha amarela, do metrô ao trem e de uma vasta rede de transportes. Não perca essa oportunidade. A comodidade nunca esteve tão ao seu alcance. Só pela arquitetura já dá para ter uma ideia da modernidade que aguarda a sua chegada. No Now, o conforto está distribuído em apartamentos de 3 e 2 quartos com suíte. E coberturas duplex de 3 quartos, com até 2 suítes entregues com piscina, churrasqueira e 2 vagas. E o mais importante, tudo com a reconhecida qualidade de acabamento que o Grupo Avança Aliados está acostumado a oferecer. E para trazer mais facilidade e conveniência para a sua vida, o Terrio terá lojas que serão exploradas pelo Grupo para melhor atender a sua família. Para a sua vida ficar mais confortável, você terá à sua disposição um pack gratuito de soluções tecnológicas. O Smart Tech vai levar ainda mais tecnologia para diversos espaços de empreendimento, tornando sua vida ainda mais prática e divertida. A varanda Trend oferece uma inovadora forma de você passar momentos deliciosos ao lado da sua família e dos amigos. A varanda conta com o Quick Top elétrico de duas bocas, previsão de instalação de ponto de TV, previsão de instalação de adega ou frigobar, e sonorização ambiente, via Bluetooth, SD Card ou USB. Na sala da sua casa, a integração perfeita do conforto com a tecnologia. A sua TV da sala poderá transmitir o som tanto para a caixa de som da sua própria sala, quanto para a caixa de som da varanda Trend. Ou através do seu smartphone, por exemplo. Você pode utilizar a sonorização desses dois ambientes por ouvir uma música relaxante, se preferir. E a modernidade também vai se apresentar em alto estilo na sua suíte master. Nela, você também vai dispor de um som ambiente no próprio quarto e no banheiro da suíte. A tecnologia está convidando você para morar com ela. Aqui a segurança vai estar em suas mãos. Para ser mais exato, na ponta dos seus dedos. Todas as unidades possuem fechaduras biométricas. No Now, você conta com a praticidade dos diversos espaços do empreendimento. Você vai ter Wi-Fi nas áreas comuns. E para não perder o ritmo, o espaço fitness também oferece tonorização ambiente. A tecnologia também está presente nos itens de segurança e sustentabilidade. Aqui a sua única preocupação vai ser de aproveitar a vida. Não vai faltar diversão para a sua vida ganhar no Upgrade. Delete as preocupações da sua rotina e venha ser feliz. Não perca a chance de levar a modernidade para dentro da sua casa. Dê mais ouvidos para a tecnologia. Venha viver no Now. Tão importante quanto contar com a tecnologia é poder sofrer dela com todo o conforto e segurança possível. Tudo foi idealizado para que você possa desfrutar ao máximo da sua nova vida. Dê mais ouvidos para que você possa desfrutar ao máximo da sua vida. Dê mais ouvidos para que você possa desfrutar ao máximo da sua vida.